Primeiro de setembro, no salão de eventos da ABB, tem a quinta feijoada da Padre Roma. Música boa ao vivo, com a banda Sapato Velho. Fala galera linda de Itaém, aqui é Bel Martins, o vocalista da banda Sapato Velho, e eu tenho um convite todo especial pra fazer pra você. Dia primeiro de setembro estaremos aí, na quinta feijoada da Padre Roma. Muita música boa, muita feijoada gostosa, muita gente bonita. Felicidade é viver na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade vai ser cantar pra vocês no dia primeiro de setembro, no clube da ABB. Quinta feijoada da Padre Roma, espero vocês lá. Quinta feijoada da Padre Roma. Adquira seu prato, vagas limitadas. Compareça, faça parte desse momento de confraternização e lazer, cuja parte da renda será destinada a causas sociais. Patrocínio, Cicobi Extremo Sul. Peli Costa, Café Ticiana, Posto Ipiranga, Alinutri, Mix Móveis, Casa João de Barro, MB Tratores, Vitale Manipulação, Bradesco, Embalarte, Zata Máquinas, Trilha Motos, Ivan Santana, Gisele Ortodontia, Contabilidade Pires, Riundai, Casa do Arquiteto, Farmácia Pague Menos, Edson Almeida, Seulim Jipe, Tramotor, Centervé, Seva, Vereador Sardelli Resende, AD Propaganda, Fazenda Campo Lorde, Farmácia Alquimia, Manipulação, Duda Bikes, Itaporte, Marmoraria Corcovado, Loba, Zé Carlos Materiais de Construção, Doutor Osmilton Brandão, Mecanon Supermercado, Hotel Paraíso Tropical. Domingo, 1º de setembro. Quinta Beijoada da Padre Roma, Participe!